Olha a caneta brisando! Opa! Algumas boas novidades aqui no PES Mobile. E, mano, teve bastante coisa boa mesmo, rapaziada. Bastante coisa boa mesmo. Mas antes eu queria falar pra vocês que tá chegando o final de ano aí. É Natal, Ano Novo. Então, desejo tudo de bom pra vocês. Beleza, mano? Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto. Bom, vamos ver o que veio aqui pra gente. Primeiro... Ai, caramba, tem um negócio picando minhas costas aqui, cara. Nossa, cara, caramba. Então, vamos lá, rapaziada. Primeira coisa aqui, mano. Vamos lá. A gente ganhou aqui um empresário especial de lenda, beleza, galera? Então, vamos pegar aqui, ó. Temos aqui moedas MyClub. Temos algumas paradinhas aqui. Show de bola? Beleza, então, rapaziada. A gente conseguiu aqui alguns empresários. Mano, teve bastante coisas boas aqui mesmo, mano. A gente ganhou bastante coisa boa. Vamos ver aqui o que a gente ganhou aqui, né? Então, temos aqui o Clube Selection do Barcelona. Do Barcelona tá legal. O time interaço aqui do Barcelona. Bom, esses aqui, rapaziada, vamos falar bem a verdade? Antes, antes de eu comentar um negócio com você, vou tomar meu café aqui, velho. Hum! Os caras falam que eu sou youtuber, que não sei o quê. Olha o copo do Negrete. Então, rapaziada, desse aqui, na verdade, eu já tenho o lateral aqui, ó. Como é o canal dele mesmo? O Alba. Jordi Alba, eu já tenho ele já. Eu já tenho o Messi, eu já tenho o Soares, eu já tenho o Griezmann. Já tenho o Brusque. Então, não compensa. Tem o Piquet também. Tem quase o time inteiro aqui do Barcelona. Então, pra mim, tanto faz. Do Real Madrid. Tem alguns jogadores bons que eu queria. Sérgio Ramos eu queria. Queria muito. Esse daqui é o Tony Cross, né? Tony Cross. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o Ramos voltou, né? O Ramos voltou. Ah, mano. Bale. Bale seria uma boa. Deixa eu ver o Bale aqui, mano. Deixa eu ver como é que o Bale está. Ah, tá bonzinho até. E o Marcelo, cara. O Marcelo eu queria. O Marcelo é um ótimo lateral. 31 anos. Beleza, mano. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente ganhou aqui do... Não quer? Do Mallorca, né? Do Mallorca. Não compensa, galera. Esse aqui não compensa. Tiramos aqui. Nossa, cara. Teve vários aqui do Mallorca. Olha o tanto, cara. Do Mallorca. Você é louco, velho. Dá pra montar um time aqui só pra gente farmar GP, né, rapaziada? E ganhamos aqui, rapaziada, um Lenda Grátis. Então, assim, é certeza que vocês vão conseguir tirar um Lenda Grátis aí no time de vocês. Na verdade, todo ano, né, cara? No final de ano, eles... Eles presenteiam a gente com Lenda, né? Deixa eu tomar mais um goleiro do meu café aqui. Ah, muito bom, rapaziada. Muito bom. Então, beleza, rapaziada. Primeiro vamos aqui no Mallorca. Certo? Ah, e tem mais uma aqui, né, rapaziada? Já tem aqui a box de Lenda aqui, ó. Eu não tenho o Batistuto. Eu não tenho o Roberto Carlos. Deixa eu ver aqui, o que mais eu queria? Esse aqui não tem. Esse também é esse tacante aqui, que é o Zamorano. Bonzinho até, né, cara? Quem que é esse cara aqui? Tem o Salas? Bom também. Show de bola. Mas acho que é só esses aqui que tem, né? De Lenda. Só tem só quatro Lendas. Show de bola. Show de bola, rapaziada. Bom, como a gente vai ganhar um Lenda, né, mano? Não sei se compensa a gente ficar abrindo Lenda. Mas eu vou abrir aqui um do Mallorca pra gente ver, já que é de graça. Vamos ver qual... Será que dá pra ver os jogadores aqui? Nossa, agora que eu vi, mano, ó. Nossa, é um de cada posição. Então, tipo... Ah, mano, sério mesmo? Um de cada posição, rapaziada. Jogadores não são nem bons. Mas beleza, mano. Vou vir aqui, vamos ver aqui. Mallorca, mais um. Jogador de bola branca. Beleza. Tudo jogador de bola branca, velho, do Mallorca. Ah, caramba, velho. Eu tenho esse cara aqui, cara, no meu time já. Ah, rapaziada. Aí desanima, né, Konami? Porra, devia vir pelo menos uns bolas pretas aí. Então, beleza, rapaziada. Eu vou abrir dois bolas brancas aqui. Aproveitar esse desmaiorca aqui. Desmaiorcas. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ah, velho. Isso é louco. Quem já sabe que vai vir esse jogador. Beleza. Febas. Vamos abrir mais um. Vamos abrir mais um aqui. Do Mallorca. Show de bola. Vamos abrir esse cara aqui. Quem já sabe que vai vir ele. Beleza. Veio aí o... Ixi, não sei. Mohamed. Será que é o nome desse cara? Beleza, rapaziada. Agora, eu vou abrir o Lenda aqui. E não esqueçam de comentar qual foi o jogador Lenda que vocês conseguiram tirar. Beleza, rapaziada? Então, comenta bastante aí. Eu quero saber qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar nessa box Lenda aqui. Caramba, mano. Eu queria muito esse Ronaldinho Gaúcho, cara. Ah, antes, galera. Deixa eu mostrar aqui o meu time pra vocês. Só pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Só pra vocês verem aí como é que tá o meu time de Lendas. Cara, ó. Meu time não tá muito bom, não, cara. Esse aqui é meu time, cara. Meu time de Lendas, ó. Eu só tenho só esses daqui. Falta um zagueiro pra mim, ó. Não tenho mais nenhum Lenda. Eu tenho no banco de reserva, mas são os repetidos, né, mano? Aqui, ó. Ó, repetido. Ah, não. Pior que eu tenho um goleiro aqui, cara. Vou colocar ele aqui, ó. Eu tenho um goleiro aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas o resto é tudo repetido, ó. Esse aqui é repetido. Repetido. Acho que eu nem tenho mais, cara. Olha, Lendas. Só esse mesmo. Então, cara. É isso aí, ó. Esse aqui é meu time. Se viesse o Ronaldinho aqui pra colocar no lugar dele aqui, ó. Ficava muito bom. É... Batistudo também seria bom. Seria bom também. O Oliver Kahn também. Ótimo goleiro. Então vamos lá, né, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver aí o que nos prepara nessa box lenda. Eu vou abrir, rapaziada. Eu vou abrir um de cada vez, beleza? Eu vou abrir reunião dessa daqui. A gente vai ganhar grátis. Eu vou querer, com certeza, o Ronaldinho. Se vir aqui, até o Beckham também tá bom pra caramba. Eu tenho... Eu tenho o Ned Vett, né? Então, se vier o Ned Vett, é muita zica. Até o Vieira também aqui. O Vieira. Vieira, alguma coisa assim. Show de bola. Vamos lá, então, rapaziada. Que venha o monstro Ronaldinho Gaúcho, rapaziada. Que venha o Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá. Vamos contratar. Mano, se vier o Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, eu vou ficar maluco, hein? Vou até me preparar aqui. Vou até me preparar aqui já, rapaziada. Vamos lá. Que venha o Ronaldinho Gaúcho, música de suspense. E vamos com aquele negócio do vem que vem, neném. Vem que vem, neném, hein? Vem que vem, neném. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem. Vem, Ronaldinho. Vem, Ronaldinho. Vem, Ronaldinho. Hum. Hum. Chuteira. Será que é o Ronaldinho? Ih. 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 É o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, rapaziada. Ronaldinho Gaúcho, mano. Eu não acredito que eu tirei o monstro, rapaziada. Ronaldinho Gaúcho. Monstro demais. Meu Deus, cara. Consegui tirar o Ronaldinho Gaúcho. Já comenta aí, rapaziada, se vocês conseguiram tirar o Ronaldinho Gaúcho, cara. Me tem, me tem. Vou até tomar um colinho de café de novo. Muito bom, galera. Vou colocar ele lá no meu clube. Meu Deus, galera. Meu Deus. Agora ficou 10, hein? Agora ficou 10. Cadê o Ronaldinho Gaúcho? Cadê o monstro? Cadê? Aqui. Achei. Achei. Monstro demais, rapaziada. Aqui, ó. Posição. 91. Meu Deus, galera. Agora tá ficando da hora o time, hein? Meu. Que da hora. Que da hora. Agora só faltou vir ali, ó. O Roberto Carlos aqui, ó. Pra ficar legal. Mano, gostei demais. Agora vou vir aqui, ó. Vou aproveitar esse dos Mallorcas aqui. Dos Mallorcas. Esse aqui é o jogador bola bronze. Vou pegar dois bolas brancas aqui, rapaziada. Pra dar sorte pra nós. Vou contratar esse cara aqui, ó. Tá esse cara, beleza. Não quero nem saber desse cara aqui. Só pra dar uma quebrada na box, né, rapaziada. Vamos ver se tem mais um bola branca. Acho que era esse aqui que era a bola branca. Não, bola prata. Caramba, que merda, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que todos aqui eram a bola... Putz, agora ferrou, galera. Calma aí. Então vou contratar um bola... Um bola... Cadê? Vou pegar a mulher aqui, ó. Vou pegar um bola branca. Vou lá embaixo. Vou lá embaixo. Aí, pé esquerdo. Vamos contratar. Show de bola. Não quero nem saber. Não quero nem ver. Beleza. Agora vamos lá, rapaziada. Agora vamos lá. Meu, já comenta aí, rapaziada, qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, tá? Agora vamos na box, galera. Vamos na box. Vou gastar aqui 25 mil GP. Mano, já vou colocar aqui tanto no Ronaldinho... Não no Ronaldinho, não. No Roberto Carlos. Ou no Batistuta, né, mano? Pode ver o Roberto Carlos, cara. Vai fechar a minha esquerda ali com chave de ouro. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem que tem aqui. Meu, imagina se vê um lenda de novo. Imagina se vê um lenda de novo. Meu, aí... Aí é pra acabar com todo o canjo de Minas, hein? Vamos lá. Será? Não, não é lenda. Não é lenda. Não é lenda. Quem será que vai vir? Quem será que vai vir? É espanhol. Será que é o Messi? Ih, bola branca. Bola ouro. Bola ouro, rapaziada. Bola ouro. Bola ouro. Quem que veio? Quem que veio? Ah, mano. Tá bom. Não conheço esse maluco aí. Quem que é esse cara, velho? Ah, espanhol. Mas tá bom. Vou gastar mais uma aqui, rapaziada. Só pra gente ver se vai dar boa, né? Cadê? Vou gastar aqui. Mallorca, né? Vamos gastar. Só pra dar aquela quebradinha monstra na box. Né? Só pra gente, né... Mano, por que que os caras dão isso aqui pra nós? Vamos falar bem a verdade, né, mano? Pelo amor de Deus. Beleza, rapaziada. Vamos lá na box, hein? Mais uma. Só pra gente... Vai que vem, né? Vai que vem, né, garoto? 50 mil GP? Nada. Não veio lenda. Nada. Bem capaz mesmo que os caras vão dar... Ó, mais um espanhol. Quem vai vir? Ih, é do Barcelona, hein, rapaz? É do Barcelona, hein? Olha aí. Tá bom, hein? Gostei. Ah, vem aí o... Semedo. Olha o nome do cara, Semedo. Tá bom, cara. Não é ruim, não. Show de bola. É isso aí, rapaziada. 25 mil. Gastamos 50 mil GP aqui de Buenas. E comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Eu tirei o busto Ronaldinho Gaúcho. Você é louco, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Nosso time tá ficando bom. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Lembrando que esses dois últimos dias tava saindo internet, né, mano? Então... Beleza, estamos, nego. Fiquem todos com Deus aí. Te espero no próximo vídeo. Não esqueça do teu like. Tamo junto. Falou. Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu fui! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos. Fiquem todos com Deus.